Música A reforma da Previdência foi tema de um debate promovido pelo jornal Estadão em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou desse evento. Meirelles defendeu as mudanças no sistema previdenciário e disse que o crescimento das despesas públicas está concentrado na Previdência Social. Ele também rebateu o argumento de alguns setores da sociedade que afirmam que a Previdência não tem déficit e explicou o porquê. Segundo o ministro da Fazenda, a sociedade não tem mais condições de financiar o crescente aumento das despesas da Previdência. Vamos ver como foi. Estivemos lá nos últimos dias em Brasília uma agenda intensa de discussão sobre esse assunto no Congresso Nacional conversando com diversas bancadas de parlamentares, deputados de diversos partidos e foi uma experiência muito interessante porque valeu o debate, uma questão de esclarecimento e uma necessidade principalmente de mostrar a realidade. Em primeiro lugar, qual é a realidade das contas públicas. Porque a reforma da Previdência, ela não é um objeto de decisão, ela é uma necessidade. Ela está decorrendo em função da evolução das contas públicas brasileiras. A Previdência brasileira tem um ponto extremamente positivo, ela é generosa. Ninguém questiona que isto é algo que é positivo, que é uma coisa que deve ser perseguida e etc. Por outro lado, a questão não é essa. A questão não é se isso é bom ou ruim. É bom. O problema é que quem paga isso é a sociedade brasileira. Então, nós temos que analisar a capacidade da sociedade de pagar. Então, esta é a questão fundamental que acho que vale a pena nós olharmos um pouquinho. Em primeiro lugar, vamos ver a evolução das contas públicas no Brasil nos últimos anos. E fica evidente que é uma trajetória insustentável. Se nós compararmos as despesas primárias do governo central com o PIB, nós vamos ver que ela partiu de 10,8% do PIB em 1991 para cerca de 19% do PIB hoje. É uma trajetória crescente, ininterrupta. E, mais importante, se nós olharmos as barras vermelhas, as barras vermelhas representam o último ano de mandato de cada presidente. Ou até do mesmo presidente. Então, nós temos aí, em 94, Itamar Franco, 98, Fernando Henrique, 2002, Fernando Henrique, 2006, Lula, 2010, Lula, 2014, Dilma. E a trajetória é crescente. Em todos os mandatos, os presidentes entregaram a despesa pública com um percentagem do PIB superior ao último ano do mandato do governo anterior. E isso mostra claramente a insustentabilidade das contas públicas brasileiras. Muito bem. Prosseguindo. O crescimento do gás primário de 1991 a 2015, no entanto, se nós decompusermos esses 8,7, 8,7 de PIB, não é 8,7 de crescimento sobre a base. 8,7 do PIB em crescimento. Nós vamos verificar que 5,6% foi benefícios previdenciários e assistenciais. Pessoal, 0,4, despesas correntes 1, subsídio 0,8 e outras despesas 1. Em resumo, o grande foco da evolução das despesas públicas no Brasil, nesses 25 anos, é basicamente concentrada em grande parte na Previdência Social. Estou, por enquanto, eu estou mencionando dados. Não estamos entrando em juízes de valor. Simplesmente dados numéricos. Existe um argumento que tem sido muito usado nos debates, nas redes sociais e no Congresso. É um argumento que diz que todas as receitas, na realidade, da Previdência, menos as despesas, têm um resultado superavitário. Isto é, o argumento é de que, na realidade, não existe esse déficit da Previdência. Existe um superávit. Existe, até agora, a tentativa de uma convocação de uma CPI no Senado para, supostamente, analisar as contas da Previdência e tentar mostrar isso. Na realidade, as contas da Previdência são muito simples. O argumento falacioso, ele simplesmente usa todas as receitas vinculadas à Seguridade Social e Previdência para cobrir somente as despesas com Previdência. Isso gera, portanto, um superávit de 100 bilhões, 100,1. No momento em que se considera todas as despesas de Seguridade Social, na realidade, isso se torna um déficit de 180,5 bilhões. E aí nós temos uma demonstração clara disso. Quer dizer, o total das receitas é 709 bilhões e despesas, se considerarmos apenas o INSS e o regime de Previdência, aqui, 110 e 609. Mas, no entanto, então dá um superávit. Mas, se considerarmos assistência social, saúde, outras, abonto salarial, seguro-desemprego, etc., nós temos um déficit de 180 bilhões de reais. Muito bem. O resultado da Previdência, portanto, é claramente negativo. Se isolarmos exclusivamente a Previdência. O resultado da Previdência rural é estruturalmente negativo. Isso pesa exatamente na necessidade de financiamento do regime geral da Previdência. E é importante levar em conta que a Previdência urbana, que gerou um certo superávit durante um certo período, também entrou agora numa trajetória cadente, inclusive déficit no último ano. Se nós olharmos aqui em vermelho, nós temos a evolução da Previdência rural, um déficit de 14,7 bilhões, para até 2016, de 2002 para 2016, 150. Ou, desculpe, 103,4. Somado à Previdência urbana, dá 150. Em resumo, existe uma evolução crescente do déficit, particularmente da Previdência rural. Portanto, isto é um fato muito importante. Por quê? Porque um dos argumentos que se usa politicamente, compreensível, inclusive, na medida que é normal que os parlamentares estejam preocupados com as suas bases eleitorais e etc. Mas a grande, parece que a maior dificuldade, de fato, de argumentação e de defesa disso junto ao eleitor é a Previdência rural. E, em segundo lugar, a questão das mulheres. Vamos chegar a isso também. Mas o fato é que os números deixam muito claro de que nós temos que incluir, sim, a Previdência rural na reforma da Previdência, porque isto não funcionará se tentarmos ajustar apenas a Previdência urbana. Por bem. Um outro dado importante é a Seguridade Social. Todos os demais benefícios. Isso é maior do que a Previdência. A sua trajetória é ainda mais preocupante. A necessidade de financiamento da Seguridade Social, apenas em 2016, aumentou R$ 92,2 bilhões, alcançando R$ 258 bilhões. Portanto, para que possamos, de fato, continuar a investir no saúde e educação, nós precisamos estabilizar as despesas da Previdência. Vamos olhar um outro dado interessante agora, que é uma comparação com outros países, e aqui a situação pode ainda ter outros sinais de preocupação. O que que mede aqui? Vamos ver. Aqui nós vemos o gasto público com Previdência, com percentagem do PIB. Então, nós vamos ver que o Brasil, com 13% do PIB, ele tem números equivalentes aqui à França e talvez um pouquinho acima da Alemanha. E acima do Japão, por exemplo. Então, com percentagem do produto, o Brasil já tem gastos entre os maiores do mundo. e já situado naquele patamar de percentual dos países já amadurecidos, de alto nível de renda, etc., etc., e com já sistemas avançados de arrecadação, etc. O problema é quando nós olhamos a chamada razão de dependência. O que é razão de dependência? É a relação entre a população acima de 65 anos e aquela abaixo de 65 em idade de trabalho. Em resumo, quanto maior a população acima de 65, comparado com a população menor do que 65, idade menor, nós temos uma tendência, essa é a tendência mundial, de ter uma maior despesa com Previdência Social, o que é uma decorrência normal. Pessoas de maior idade de aposentadoria e maior número, levando, portanto, a uma maior despesa com Previdência, com percentagem do produto. O problema é que a razão de dependência, isto é, a população acima de 65 sobre a população abaixo de 65, no Brasil ainda é relativamente baixa. E nós já estamos com a despesa de Previdência equivalente a países que têm uma razão de dependência muito maior. Por exemplo, o mais notável é o Japão, onde a razão de dependência, isto é, a população acima de 65 sobre a população abaixo de 65, no Japão é mais de 45%, o número de pessoas com 65 anos ou mais. Lembrando, o Brasil é aqui cerca de 13. Então, isso mostra que nós temos claramente um ponto, o Brasil aqui é um ponto fora da curva, claramente. No sentido de que é um país ainda jovem, do ponto de vista demográfico, e que já tem despesas previdenciárias daqueles países que, do ponto de vista demográfico, já tem uma razão de dependência muito maior, uma população muito maior. Tem um outro dado importante, que isso aumenta com o tempo. De um lado, é bom, é uma boa notícia. Os brasileiros estão vivendo mais, condições de vida estão melhorando, etc. Excelente notícia. A questão é a despesa da Previdência, se não tomarmos uma providência aqui. Por quê? Porque essa razão de dependência, e aqui a curva em vermelho, mostra isso. Do Brasil, a tendência é aumentar bastante, segundo as projeções, enquanto a tendência da Europa, por exemplo, é estabilizar e até cair um pouco. Em resumo, baseado nas projeções, o Brasil pode até vir a superar a Europa, o que isso, sim, vai fazer com que o problema aumente com o tempo. Olhando agora a evolução da demografia e o impacto disso, por exemplo, no INSS. Vamos supor que nada seja feito. Os benefícios primários do INSS, previdenciários, desculpe. Nós temos aqui uma evolução que sai de 1991, de 3,3% do PIB, só benefício previdenciário. De 2016, 8,1%. E a previsão para daqui a 10 anos, 17%. Então, esta diferença de 8% aqui para 17% é claramente insustentável. Por quê? Nós temos aí um crescimento de 9% do PIB apenas nesse período. Então, não há capacidade da sociedade brasileira, evidentemente, de financiar esse aumento, nos termos em que estamos. Se nada for feito, o que vai acontecer? A Previdência vai ocupar um espaço cada vez maior do orçamento público, considerando-se, inclusive, que agora existe um teto dos gastos fixado pela Constituição, que foi aprovado no ano passado. Então, se nós olharmos esses números, nós vamos ver que as despesas de Previdência, o regime geral e público, mais os benefícios de prestação continuada, LOAS, etc., todos os benefícios previdenciários. Nós vamos subindo aqui, o regime geral, mais o BPC e LOAS. Nós vamos chegar a um número em que, mesmo considerando-se uma compressão forte das despesas, remanescentes, todas as demais despesas públicas somadas, que hoje são 45,4% do total das despesas, trazer isso para 33%, mesmo assim, não será possível acomodar. O que significa que todas as demais despesas teriam que ser comprimidas para 20% do total, o que é absolutamente inviável. Em resumo, para que, de fato, possa-se ter um controle das despesas públicas no Brasil, um equilíbrio, etc., e, inclusive, o próprio cumprimento do teto dos gastos, é importante controlar a evolução das despesas de Previdência. E, evidentemente, que se aprovar essa reforma, que é a nossa expectativa, assim, manter-se-á um espaço para os demais gastos, com uma diminuição, não há dúvida, de 45 em 10 anos para 35%, 33% do total. Mas, algo de maior viabilidade e razoabilidade. Muito bem. Outra questão interessante é quando olhamos a taxa da reposição. O que é a taxa de reposição? É o valor médio entre a aposentadoria e o salário que essas pessoas ganhavam antes de se aposentar. É uma medida da suposta generosidade do sistema previdenciário. No Brasil, a taxa de reposição é 76%, maior do que a média dos europeus, que é 56%. Se olhamos aqui, nós vamos ver claramente que o Brasil é, de novo, diferenciado. Quer dizer, o aposentado no Brasil tende a ganhar substancialmente mais, em comparação ao que ele ganhava antes, do que a maior parte dos países. De novo, mesmo considerando-se em comparação apenas com a Europa. Se colocamos aqui os emergentes, etc., bom, aí o quadro fica dramático. E aí tem uma outra comparação, que é a comparação dos benefícios assistenciais. E aí nós colocamos aí emergentes. O valor dos benefícios, o BPC, em relação ao PIB per capita. PIB per capita, no caso. Então, nós vamos ver México, 1%, Índia, 2%, Hungria, 9%, etc., Brasil, 33%. Dentre essa amostragem aí com diversos países da América Latina e da Ásia e Europa e Estados Unidos, o Brasil só tem um percentual inferior à Bélgica, que é um país já rico, etc., e com problemas fiscais. Tem um sistema, principalmente previdenciário, de difícil financiamento para a sociedade. Agora, se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, Estados Unidos, 16%. Bom, os números falam por si só. Muito bem. Aqui, nós estamos comparando uma outra questão interessante. Deixa eu ver aqui um dado interessante. Isso aqui, portanto, é a taxa de reposição, só para sumarizar, benefícios assistenciais e a questão da aposentadoria precoce. O que é isto? A idade média de aposentadoria. Então, nós vemos aqui a comparação com o número grande de países, de novo, com alguns emergentes. Por exemplo, a idade média no México é 72 anos. A média da OECD é 64. No Brasil é 59,4. Desce, nesse universo de amostragem, menor que o Brasil, apenas em Luxemburgo. Em resumo, a aposentadoria no Brasil ocorre cedo. Ela não só tem valores mais elevados, mas ela ocorre mais cedo do que a grande maioria dos países hoje. E aí, é um gráfico aqui um pouco complicado, mas deixe-me apenas dar ou falar, mencionar o resultado, qual a conclusão desse gráfico. É muito simples. Quanto maior a generosidade do sistema de previdência no Brasil, a experiência, fizemos vários testes nesse sentido. Em resumo, quanto maior as despesas públicas e quanto mais inclinada é a trajetória de crescimento, maior a taxa de juros. E o que significa maior a dificuldade de financiar o crescimento do país. Finalmente, a reforma proposta, ela evita que os gastos com a previdência aumentem com o correr do tempo. E a ideia é que se mantenham os benefícios previdenciários constantes com proporção do PIB. Finalizando, eu gostaria apenas de fazer uma menção a essa questão da proposta, que está sendo muito discutida em diversos aspectos. O Marcelo Caetano vai fazer agora uma discussão mais detalhada da proposta. Mas eu vou adiantar, já adiantei o item do trabalhador rural, que é uma necessidade de fazer, mencionando agora a questão das mulheres. O tempo de vida médio, a expectativa de vida das mulheres é superior à dos homens, em geral. E isso tem que, certamente, ser levado em consideração. A proposta é de que, no início do processo, continue essa diferença, isto é, as pessoas que entram no novo regime de previdência são, no caso das mulheres, aquelas que têm abaixo de 45 anos de idade e, no caso dos homens, abaixo de 50. Então, não continua essa defasagem, isto é, num primeiro momento se mantém isso. As mulheres entram numa transição, numa idade de 5 anos mais nova, em média, do que os homens. E essa transição, ela tem uma duração total de 20 anos, na medida em que, apenas mulheres abaixo de 45, é que já estarão incluídas no novo regime, portanto, se aposentando aos 65, portanto, daqui a 20 anos. Em resumo, é uma proposta que mantém a situação atual, mas gradualmente move-se em direção a, hoje, a tendência da grande maioria dos países, que é igualar a idade mínima de aposentadoria. No Brasil, se faz de uma coisa, de uma maneira bastante gradual. Como eu disse, são 20 anos e, quando a evolução mostra que a situação do mercado de trabalho já terá continuado a evoluir substancialmente. Dados do mercado de trabalho mostram que, por exemplo, hoje, mulheres jovens, na faixa de 20 a 25 anos, por exemplo, já tem uma remuneração média cerca de 99% da remuneração paga aos homens, tendendo a igualar rapidamente. O que é correto, né? É o normal. Nós todos trabalhamos e vemos a produtividade das mulheres igual, superior aos homens no mercado de trabalho. Então, isso, então, a tendência, já estamos lá. As mulheres mais jovens já estão com remuneração igual aos homens. Mas, na medida que aumenta a faixa de idade, existe uma certa diferença chegando a 80%. Então, a tendência, obviamente, é que em 20 anos isso estará igualado. Quer dizer, então nós teremos um mercado de trabalho igualitário. E também existe uma questão numérica. Para finalizar esse ponto, a questão muito simples. Existe uma possibilidade, sim. Bom, vamos manter as mulheres com 60 anos, digamos, até o final. Tudo bem. Para as contas fecharem, os homens, porque são um pouco menos de 50%, precisariam de ir para 71%. Isso geraria um problema demográfico importante, principalmente nos estados de menor renda no país. Isso, já é a idade média, já começaria a inviabilizar esta ideia. Então, nós teremos que baixar os dois. Aí fica complicado. Aí a reforma não fecha as contas. O que eu quero dizer é o seguinte, existem, por exemplo, trabalhos rurais. Outra discussão, mais caliente do que essa que aparece, são as diversas categorias. E aí as pessoas dizem, bom, mas e os professores? Então, se apresentando os professores, não é possível. O professor não pode se aposentar aos 65 anos. O professor tem que aposentar antes. E, novamente, de uma forma, até essa argumentação é mais enfática, mais forte, inclusive, do que as demais. Mas, bom, mas, de novo, tá bom, então vamos supor que se excepcionalize os professores. Aí o outro, peraí, mas e os policiais militares? Aí tem toda uma argumentação, tá? Então, se excepcionalize os policiais militares. Não, não, peraí. E o civil? O policial civil também, né? Porque que o militar vai, o civil também se arrisca. Tá, então, civil. Ah, bom, peraí, o mineiro que trabalha em Minas, lá, não mineiro do estado natural, do estado de Minas Gerais. Esse até, né? Eu não sei qual a expectativa de vida em Minas em comparação dos demais estados. Mas, de qualquer maneira, o mineiro, no sentido de quem trabalha é em Minas. Aí, o que lá no meu estado tem Minas de Carvão, você trabalha lá? Então, esse também menos. Bom, aí eu começo a levantar. Eu, então, bom, já que é assim, eu vou levantar vários trabalhos. E o cidadão que trabalha em fábricas siderúrgicas, indústria pesada, ou indústria química lá em Cubatão? Também menos, né? Então, jornalista, quem sabe. Trabalho duro, correndo atrás de notícia aí, etc., etc. Então, o que que acontece? Então, nós vamos aí ter uma discussão infindável. Aí eu faço a pergunta para os parlamentares. Muito bem. E quem vai decidir tudo isso? Quem vai arbitrar? Os senhores, então. E senhoras? Quem é que deve aposentar mais cedo, mais tarde? Professor, sim. Policial, ali. Outro não. E quem trabalha em Cubatão? Outro que trabalha onde? Mas, e aí, quem sabe, quem vive em Campo do Jordão pode ter ou não uma expectativa de vida melhor. Mas, e quem vive no Piauí? E veja você e o outro. Então, nós temos aí, digamos, no mínimo, uma discussão relativamente complexa e talvez infindável. O que eu quero dizer é o seguinte, não há dúvida que em qualquer país do mundo a reforma da Previdência é uma discussão séria, é uma discussão importante, é uma discussão complexa e não é fácil. De fato, não é fácil. O problema é que é a evidência numérica. E os números falam por si só. Eu digo a eles e a elas isso, olha, ninguém quer fazer a reforma da Previdência. Eu preferia não estar aqui discutindo esse assunto, para que fazer outra coisa, está certo? Agora, o fato é que é uma necessidade, porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil. E, de fato, compete a essa geração de brasileiros enfrentar esse problema. E, de fato, a gente não vai ter que ver a crise, não vai ter que ver a crise, não vai ter que ver a crise, não vai ter que ver a crise.